Oi gente, vocês adoram uma receitinha e nós também, daquelas que são saborosas, práticas, rápidas de fazer e que ainda dá um toque especial na nossa mesa. A ideia hoje é a gente fazer uma saladinha caprese montada na taça de vinho e servida individualmente na mesa. Então o que a gente vai utilizar são tomate cereja, que ele é mais saboroso e mais adequado para essa salada. O queijo muzzarela de búfala, aquele que a gente já compra em bolinhas. Aqui eu já cortei ele em quatro pedaços para ficar mais adequado em função do tamanho da nossa taça. Manjericão fresco e os temperos do teu gosto. Eu vou usar sal rosa, pimenta e azeite de oliva. Para ficar mais saboroso e o aroma mais intenso, a gente primeiro vai temperar cada um dos ingredientes e depois vai fazer a montagem na taça. Então eu já venho aqui com um pouquinho de azeite de oliva, tanto no tomate quanto na muzzarela, certo? Aí a gente já vem com o sal rosa. Vamos moer aqui um pouquinho. Você também pode colocar o vinagre balsâmico reduzido que fica bem interessante, tá? Como a muzzarela, ela é um queijo bem suave. Você pode temperar que não vai ficar exagerado no sal, tá? Aqui um pouquinho de pimenta para quem gosta, obviamente, né? Eu acho que pimenta na medida certa dá um toque especial. Eu vou aqui mexer rapidamente, tá? Aqui também o nosso queijinho para que ele fique bem temperadinho. E agora eu vou fazer para vocês a montagem na taça, ok? Então a gente está usando assim, ó, uma tacinha um pouquinho menor, mais boludinha, não tão alta. Quanto maior a boca, melhor, porque vai facilitar na hora de consumir, tá? E aí a gente vai intercalar, vai colocar um pouquinho de tomate. Você pode, inclusive, se o teu tomate de cereja estiver meio grandinho, você pode cortar ele, né? Pela metade, tá? Eu já coloco aqui, ó, umas folhinhas de manjericão, tá? E depois você pode repetir isso, né? Aí vai também do teu gosto. Vou acrescentar aqui mais uns tomatinhos, distribuir aqui para que fiquem visualmente interessante. Vou colocar mais um queijinho aqui e finalizar com uma folhinha. Vamos colocar ela viradinha aqui para ficar bonito, tá? Mais uma folhinha de manjericão, tá? Tá aí, olha, fica uma salada super vistosa, dá um toque especial, rápida e super saborosa.